109 cursos É bom pra caramba Eu também sou uma vergonha É lógico que falar pros outros fazerem é fácil Eu também tenho a chance Eu também tenho a chance Os cursos pra caramba Eu acho massa na Lura Que eles atualizam Por exemplo na Udemy eu fazia Só que as vezes eu começava o curso Quando chegava numa parte Lá tava tudo desatualizado Aí quebrava tudo É bom que o cara aprendia na marra Começava a quebrar os códigos Tem que aprender a consertar Aprendia na marra Mas é foda que paga E a parada desatualizada Eles ficaram parados lá em baixo Tirei um pouco nesse Pra capturar eles E o cabo deles foram embora Bora lá na mulher então Tu ta aqui na parada ou não? Tu ta aqui na base? Vamo só pra não ir de noite Pessoal O pior é que eu não botei nem cama pra ti Tu vai querer ir nesse aqui ou não de cima Então tu faz Então tu faz O pior é que o teu quarto O teu quarto é maior do que os outros Agora que eu vi Ó Vou até desbloquear aqui a cama Cama de luxo aqui pra ti As visitas, dorme na cama Cama confortável Ué, cadê a cama? Visita a gente bota pra dormir Nas camas melhores Ué, será que eu desbloqueei a cama? Acho que eu já desbloquei Tô guardado umas coisas Tô cheio de coisas Ah, aqui ó Essas almas eu vou usar E aí, tu vai querer a cama aqui mesmo? Aqui né, ta boa essa posição aqui? Boa Tá buena Fluido de pau Eu não quero fluido de pau Sobre o Anubis vai ser sofrimento Ah, mas a gente vai não A gente gosta de sofrer A gente matou aquele boss lá na correria Aquele O amarelo ali É que dizem que esse Anubis aí é Pior é que pra mim ele aumenta o nível agora É só criar uma estratégia que nem a gente criou na outra lá se desse certo Ele tava 45 Aumentou pra 47 agora Dormi Peraí que eu vou lá em cima Tomara que na próxima atualização tem elevador já Tomara que na próxima atualização tem elevador já Tem bala aí não Faz... e pistola nunca Inclusive eu até Eu tô com um pouco Eu acho que eu tô com uma É, eu fiz duas aqui 40 munição de Eu acho engraçado que tu bota Tu bota pra fazer munição Acabou a pólvora? Fazer pólvora aqui Eu fiz pólvora aqui, vou botar aqui agora Tu fez aqui do outro lado? É, eu ia fazer a munição Vai mais rápido? Não, não é aqui É na fábrica Fábrica linha de armas Não, não, mas é a fábrica normal A fábrica normal A fábrica de linha Essa é a de armas Ó, dá pra fazer bastante eu acho Eu acho Tá cabido Eu vou botar 50 aqui Vai sobrar 40 Cadê meu ajuda? Ó, botei mais coisa ali Ó, botei mais coisa ali Ó, botei mais coisa ali Ó, botei mais lingote ali Pra fazer Caraca, deve ter Deve ter muita pedra lá atrás Eu vou olhar agora Tá os dois loucos aqui na pedra Peraí, deixa eu ver quanto que tem guardado aqui 81 4 mil pedras tem Pedra não falta né Pedra e madeira Tem 4 mil pedras e 4 mil 600 madeira E de rango tá com 1 mil 600 vermelho Ó, tem até uns botes de atrás Eu já, eu liberei a plantação de tomate Mas tá dando Eu já liberei a plantação de tomate Não tô dando tomate? Caralho, essa câmera não pare de tá caindo Hum, ele me ajuda aqui, por favor Cara, eu fiz mais umas polvas aqui pra guardar Mas dá pra o cara ir já Cara, eu fiz mais umas polvas aqui pra guardar Deixa eu pegar esses daqui que tô fazendo Então a gente vai Eu acho engraçado que eu boto pra fazer 20 Ah tá, porque eu acho que cada esquema de munição que tu faz é 10 né Agora eu entendo 10 Eu tava falando Cara, eu boto pra fazer 20 e aparece 100 Que é 20 20 Aquele passarinho ele é muito rápido pra fazer O lingote Então eu tô querendo ir atrás de mais um deles É lá na área do deserto Do deserto Onde eu te encontrei Não liberou ainda o Metralhadora O que? Ah, deixa eu ver Acho que até já dá pra fazer mais um Ah, dá pra fazer esfera rosa Vai ser um cão tipo do manga também Ó, esfera ultima Ah não é Ah, pensei que esse aqui era da pedra É do mosquete Agora ferrou Agora a gente vai ter que ir atrás de carvão Mineral Quartos E polímero Fazer polímero Polímero é É com óleo De pau requintado Agora o negócio tá tudo mais complexo Próximo nível eu libero Fuzil Mas a gente vai precisar de lipote refinado E polímero Mais complexo Mais complexo Ó Pegou um monte de lingote 200 e pouco 148 Amanhã eu já Hoje eu não vou fazer ainda Mas amanhã eu vou começar a fazer Uma base lá onde tem Carvão mineral e Fazer com isso Tá na terceira base? Já Ah, eu tava procurando Antes da live eu tava procurando No lugar que tivesse Tem que botar duas camas grandes de pau O ovo já sai não? Como é? O ovo já sai não? Deixa eu ver aqui Tem ovo aqui De lado dentro Já dá pra fazer Vou fazer Vou fazer dois já Ah, o bolo É, o bolo Aí tem que esperar o dragão Cadê aquele dragãozinho? Ah, o Ragnhalk Ele Aí tá vindo Tá, tá vindo Ele cozinha a distância, né? Não, ele deve tá em outro Ele tá aqui atrás Também ele tá aqui atrás Ele tá comendo aí Vou ajudar ele pra ser mais rápido É que o bolo é demorado, velho Até com ele é demorado Vamos ajudar É, o engraçado que é um bolo de morango E ele tá com uma frigideira com um ovo e um bife Um ovo e um bife O bolo é esse O bolo é esse que tu ajuda O bolo é esse, meu rapaz Deveria dar pra gerenciar assim Ó, os caras tão comendo trigo ali Mas o trigo, até beleza O trigo tem bastante Mas o foda que eles comem ovo também, cara Eu tava cheio Acho que eu tava 50 ovo Acabou de comer um ovo aí, ó A própria galinha Galinha comeu, ué Carnívoro Ah, eu vou ter que carregar o ovo nas costas Lá ele Levar um pau e um ovo nas costas Pau e um ovo nas costas Pau e um ovo nas costas Que o bicho comer na base Ah, um bolo Ó, o bicho saiu fora, mas tá vindo a outra Essa aí eu acho que é 2 Mas Só que ela é bom que ela tem o trabalho manual dela É mais rápido É, pode ser Bem que não é trabalho manual isso aí Eu vou cozinhar meu fogo Não tem nenhum de fogo comigo aqui Não tem nenhum de fogo comigo aqui Uau Deve ter um melhor que esse ragnar alto É, não tem comigo, eu não tenho nenhum de fogo Não, mas acho que só fica um Ele fica igual a perna, dá pra ir do outro Ué, ah tá Tá relaxando Tá relaxando Nossa, eu fora É, não, Itabi, Itabi Deu O outro deixa, só pega um bota lá Mas antes eu acho que era bom tu já escolher os caras Deixa eu liberar as vagas aqui Escolhe os caras, bota lá E depois bota o bolo Eu vou tirar dois aqui ó Aí depois tu já coloca de nome Só temporariamente Sim Vai ser o boss Qualquer outro que eu falei Ah é o Mamoretti Cadê o Mamoretti? O boss e o Mamoretti Eu acho que essa combinação aí Eu imagino pra dar alguma coisa interessante Tem que ser tipo os caras parecidos Tipo o Mussanda normal e o Mussanda Lux Mas As paradas Não sei Agora misturar É, vai ser bom que vai misturar umas paradas bem diferentes Como é que eu faço aqui pra poder voltar? Tem que pegar os caras Pega por um e joga aí dentro Quer que eu pegue outro ali? Qual que tu vai pegar aí? Não, não, aqui ó Na base Na base? Ah tá É o... Qual que é o outro? É o Mamoretti e o... O Mamoretti não conseguiu pegar não Mas o boss não tá aqui O boss tá ali porque tá aquecendo ali Tem que ser na hora que ele sai lá Que acho que é mais fácil Porque ele fazendo a parada Esse aqui peguei Esse aqui tá difícil Tá, aí tu... É só tu botar de novo o cara ali Ele vai sair se eu jogar ele aqui? Não, só joga aí já tá contando Tem que botar outro Tem que botar outro pra nascer aqui de novo e já pegar rapidão Bolo feito com dois ovos e um pau Oh, sou forte ali Aham, pausou na mão Oi, tu ainda pegou ele de cabeça pra baixo Tá, e agora como é que eu boto o bolo ali? Vê se eles tão, sei, apaixonados aí Vai aparecer no meio aí Os dois paus estão apaixonados Os paus estão se amando Então, já tá valendo Agora eu boto o bolo no chão? Não, bota na... fora tem uma caixinha Sai da parada Sai daí de dentro Bota a esquerda aí Esquerda ou direita? Aqui? É aí mesmo Bota o bolo aí Quem que é o macho e quem que é a fêmea aí? Uma Moretti é o macho e a fêmea é o bicho Tá mesmo Aí? O meu que vai dar isso aí Vamos deixar com um bolo só Porque se não sair Se não sair um ovo Colossal aí de repente nem vale a pena Aí combina outra coisa É Falar nisso Faz umas incubadoras já É, vou fazer uma incubadora aqui em cima e vou botar um ovo aqui O meu ovo! Demora uns 5 10 minutos pra... Depende da velocidade do casal Depende da empolgação do casal Tem que ver se não vai rolar uma fratura ali O que que ele tá fraturando ali? O que que os pau tão fraturando ali? Foi engraçado que teve um que eu botei Foi engraçado que era assim ó Era um... Era um... Estilet eu acho o nome Que é uma cobrinha só E o outro era o... Era o... Era o Luxusaurus Lux Cantão pra diga E o que... E o que se quebrou foi o pequenininho mesmo Na verdade quem fraturou foi o macho Fraturou alguma coisa Fraturou o problema dele É Ó vou botar o outro ovo aqui na geladeira Tu viu que a geladeira agora aumentou o tempo pra estragar né? Agora é tudo Enhoras Nossa Nossa É horas Tá vambora lá Só vou botar pra fazer uma carne aqui senão vai estragar Eu tô indo lá no mapa já Lá na Elisabina Elisabina Tá tu... Eu acho que eu não peguei a munição Eu peguei as munição aqui Mas tem esse bicho maldito aqui né? Tá vambora Tá vambora Tá vambora da base? Não lá fora eu tô lá no lugar né? Ah é eu tô... Lá em cima Como que eu não mate ele? Eu vou vim pelo outro lado que eu não consigo Eu vou vim pelo outro lado que eu não consigo Fazer viagem rápida nessa que ta ai Porque tem uma marcação do lado Porra Porra Mas ai tu me fode bicho Não pega? Porra Tá morto já não pega cara? É eu acho que o hobbq é amarelo na esfera giga É a giga Tá morto não tem quase nada de vida Ai Ah é porque tu... Tem que ir lá na... Pegou? Peguei Tem que ir lá na... Aquela torre, lembra? Aquela torre de fortalecimento Tem que aumentar o teu poder de capim Eu aumentei já no nível 6 Chegando da mulher Jog Tá voando Quando tu aumenta lá, conta a mais além da... Deserê de Camargo já fraturou o pau Tô sabendo essa história não Acontece nas minhas das famílias né Ou pior, não sei Pá velho Tudo menos isso na minha vida, pelo amor Pá velho Ué eu passei por ela Passou, ela tá aqui Deve ser em baixo Ela deve tá em baixo Vi ela? Ela deve tá aqui em baixo Onde? Ela passei aqui Acho que aqui na esquerda tem uma entrada Foi ali Entra aí Eu vou procurar desse lado aqui Na verdade ela não tá aqui Não tá aqui não Tem uma outra ali que eu não achei também Bem no lugar e não... É que as vezes tem umas cavernas assim É bem... Ó tem um vãozinho aqui ó Bem aí eu... Vamo ver Vamo ver Ó vai esse aqui Tá mas eu achei um vão aqui parece Caraca Esse bicho aqui tá desmaiando rápido E agora? Eu não acho ela não hein? Eu acho que esse aqui tá bugado que nem... Ela tá num lugar específico Ela tá num lugar específico? Eu achei que ia ter uma caverna aqui Vamo ver se não tem Talvez tenha É que teve um outro que eu matei numa caverna Eu não achei em cima Vamo ver onde eu tô aqui Ela tá dizendo que ela tá tipo num... Caraca eu subi um monte Num caminho Tá aí pra esquerda então Opa acho que é aqui ó Achei acho Eu achei Tá aí me ver no mapa? Vi 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 Tem uma entrada aí Tem uma mina Mina Nessa os cabelos não é da hora Caraca você tá aqui Muitos assassinos Cribs Muitos assassinos Cribs Muitos assassinos Crabsons Pô Então o outro vai tá numa destra Mina dos fiéis Muitos assassinos Cribs Muitos assassinos Que Achar É É Boa boa Ah então tu vai me ajudar a achar o outro Tem uma outra ali que peguei também Assassinos Clebson era direto assim Já tava até falando que o jogo tava bugado Eu falei ainda assim É Tem Tem uma compreensão Nossa senhora ela é grande E essa aqui vai dar ruim Eu? Cadê tu achou essa? Eu vou ter que botar Vou ter que botar o meu Repetiro aqui pra quebrar tudo Só se esconde E aqui não tem lugar pra se esconder Vou ter que matar esses outros dois primeiro aqui Repetiro Ih ela te viu já Tenta matar os outros Deixa os bichão matar os outros Ah me esprendeu Pera ai Me esprendeu Ih vai esprendeu Vai esprendeu Vai esprendeu Ih o cachorro Caralho Desceu A mulher esprendeu ali Ah Sai não atirem não caralho Sou mais fraco Bota os bichos pra rolar Ai Bota os bichos pra rolar Bota os bichos pra rolar Caralho Perdi meu escudo Vai Repetiro Porra faz alguma coisa Boa Acho que ele tá bugado Agora ele vai dar um tanto bom Vou trocar Vou trocar Vou tirar ele daqui a pouco Vou trocar É Tira daqui a pouco Vou botar a galinha aqui Que ela tem uma magia boa Galinha que magia boa Galinha que magia boa E ela bugou Aham Bugou? Ah é Vai galinha Da tua tira ai pô Faz o teu melhor Ela tá bugado Eu bugou boa Acho que ela não ataca Ah tá Tá dizendo o boss É o boss Eu achei que era a minha galinha Ih a galinha vai explodir Ah a galinha Ai Ah vou mandar o Lux agora Vai Lux Ai meu deus Tira tira Se consigo pegar ela Trinta Deu acho que deu Deu Boa Caraca O Lux É o mais forte Ela deve tomar dano Ah ela é verde Tá certo Se eu não me engano O choque dá dano verde Deixa eu ver aqui na lista O choque é no fogo né Não Ah o choque acho que é na terra Então terra deve ser Ó vou ler aqui ó Elements Ó A grama dá choque na terra A terra dá dano no choque O choque na água O fogo no fogo O fogo no gelo O gelo no dracônico Dracônico na escuridão E a escuridão no natural No neutro Tá então Ela é verde né Essa Elisabia aí Acho que tu é no fogo Tu é no fogo Tu é no fogo Que dá dano Esses melzinhos que tem aqui É bom pra fazer pulo Melzinhos na chupeta Olha como é que a gente sai daqui Tem que sair por um dano Aqui é Abre assim Pra ti tá piscando um monte Aqui dentro da caverna Não Só piscar tudo Aqui tá meio piscado Deu umas piscadinhas Mas não foi nada muito Ficando muito exagerado Melzinhos da Melzinhos Melzinhos na chupeta Melzinhos na chupeta É eu acho que é de boa Porque quando o cara vai solo ali Aí diminui a vida da boss Ele meio que dobra Meio que dobra Tá indo em 12 Diplica Dá 8 Se eu for ali solo Vai dar pra pegar Por isso que é bom o cara fazer esse caminho Vamos ver se tem mais algum boss aqui Teu nível Já subiu pra que nível Agora A petalha Tu participou aquela vez Mas tu não pegou É não peguei não É 21 É ali embaixo É ali embaixo Eita Matou velho Exagero hein Pra que essa rebeldia? Ah qual que era o nível dele? Não era pra ser level 20 25 Ué? Tá aumentando o nosso dano Vamo na Vamo na Vamo na Na petalha Pode ser Pra baixo Tem uma viagem rápida aí Um caminho Que o cara pega Tem viagem rápida aí? Lá na frente Na frente pra frente Ou frente pra trás? Aqui Aqui onde tu indo Pra direita Deixa eu montar meu bicho aqui Pera aí Ó tem outro Robbq Quer pegar? Eu vou me meter daí Ah não Eu to pegando só se aparecer Na minha frente Não é Ó é aqui Pra onde eu to indo Direção ao W Acho que tem uma bola aqui Ah um ovo Ovo negro Tá cheio de maluco aqui Tem que fazer viagem bem rápido Deixa eu pegar um negócio verde Que tem aqui Ó os cara comendo ovo lá na base Eu vou carregar o ovo Vou lá na base pegar o ovo Comedor de ovo Comedor de ovo Comedor de ovo Vagabum Vou lá pegar o ovo Vai ele Vou pegar um ovo Obrigado Ixi tá bom Bem bugado o bagulho Ó já Já nasceu aqui Eu acho que não Não deu bom mesmo Não dá pra fazer a mistura Já nasceu? Mas eu acho que Já Eu acho que tu tem que pegar ó Aproveita esse cara aí ó Que é dano de choque E bota o Musanda Lux Tu tem o Musanda Lux? Tem Bota o Musanda Lux Que é dois de choque Eu acho que vai dar bom daí É Nasceu um ovinho meio furreco É nasceu o Comum É nasceu o Comum Comum Tem mais bolo aqui ó Pega o Musanda Bota o Musanda É tem que ver se o teu Musanda vai ser É que ele é fêmea também Tá Vamo ver se eu tenho Musanda Aí tu pega o Ovo pra aqui Só vou ver se o meu Musanda É fêmea Eu tenho o Sparkit Pequenininho É o Sparkit é pequenininho É pequenininho Mas vai dar pra fazer um estrago Vai matar ele Tá aí ó Deu Pera aí que eu vou ver se tem Meu Musanda dá pra botar ali Hum Pô meu filho volta aqui Quem mudou o Steven aqui Aí vai dormir Ué cadê meu Musanda? Ah tá ele tá na base Meu Musanda já tá na base Ah é fêmea Deixa eu ver se eu tenho Pega um outro qualquer de choque Ou seja Eu botei o Sparkit Botou o Sparkit mesmo? Tá Eu tenho um Eu tenho um bico aqui Que é um pássaro Que é boss velho Será que não dá bom? Se quiser eu boto ele pra jogo Frio demais Tá frio demais meu ovo Ah pior que o Sparkit É parecido com o boss velho Deixa eu botar uma fogueira Do lado do ovo isso aqui Pode botar Aham Acho que dá uma aquecida nele Sim Aí vai parecer confortável Dá pra botar mais pro Pois é Pois é Não entendo de que as vezes Resolve Teve um que eu botei Ele tava muito Ele tava muito Tava pouco Tava Um pouco frio Demais Não tem aquecedor Tem aquecedor hein? Tem Pera aí Mais um aí Que bom Que bom Eu não sei Eu não sei com relação A eficiência do aquecedor Mas Que dizem que não é tão eficiência O cancelamento deu ruim O cancelamento deu ruim O cancelamento deu um pau Um pau pequeno Só que vai precisar do pau de fogo Tá Ah Ele vem aí Botar aqui mesmo Na janela Aqui Aqui não Queres fechar a sala aqui? Dá pra fechar Fazer uma parede aqui Pera aí Vê se tu concorda com isso Fazer assim Ou não O que? Quer que eu faça essa parede aqui? Não tô vendo Não? Pera aí Daí eu boto uma aquecedora aqui Ah agora eu vi Cadê a aquecedora? Tava aqui até agora Meu Deus Aqui Parece que tá muito confortável Eu acho que esse aquecedor não é muito eficiente não Acho que a fogueira é mais Pelo que falado Não consigo chegar ali Tô pegando fogo Tô pegando fogo bicho Teve um cara que perdeu a base dele inteira Pegando fogo? Aham Pegou fogo na base inteira Porque um Pau passou no fogo E sai espalhando pela base É não Não resolve Ah deixa assim mesmo Foda-se É Foda-se É que eu acho que quando é perfeito É Quando é perfeito Eu acho que tem chance De que Já tentei passar pela janela Tem vault Partiu então Ah tem que dormir pra ficar ali A não ser É assim De noite tem Paus diferentes né É eu queria pegar aquele Tomcat Tombat Tombat Não peguei também Vamo lá vamo lá vamo lá Bora Tombat Talvez eu pegue nesse pau úmido aí De ovo úmido É eu acho que Não eu acho que o Tombat eu acho que é do ovo negro Me ajuda a pegar o Feng Tem uma Uma viagem rápida pra baixo ali Cascata dos Assetas Pera aí Deixa eu só trocar meu negócio Tô com frio Tem um outro gos Tem um outro gos Que eu não peguei ali Ali pra esquerda Cascata dos Assetas? É uma Viagem rápida pra baixo Pra baixo da base Um pouquinho mais pra direita Depois da ponta Se tiver tranquilo Vamo O que tu ia pegar mesmo? Não tem Ah é procurar um Tombat Porque ele é na Um bagulho lá né Ó aquele boost lá Tem um guia Tem um guia Tem um guia Eu não sei onde ele tem É pra direita Pra baixo Pra direita Eu não tenho ele aqui pra saber onde ele tá Tá Eu vou fazer uma viagem rápida E ver se vai aparecer onde eu tô Tô aqui ó Pra baixo e um pouquinho pra direita Habitat Tá desconhecido Ó tô aqui Tô aqui já ó Desce Vai um pouquinho pra baixo Parece que vai ter uma pontinha E vai pra direita ali Domino espadachim? A gente já foi A gente já foi no boost Tava junto Ah no boost já? Então É isso que eu tô Pra gente pegar ele Não pegou ele naquela vez? Não Foi o O O Quase Quase Do 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 Pera que eu vou ter que... Ah, eu vou assim mesmo Eu esqueci de botar os boosts do... Tá ligado que tem um spawn Que eles são fracos Mas eles tornam o teu... Tá por aí? Gente, cadê a comida? Comida sem medo Teu personagem tá todo torto Ih, tô sem comida aí, na hora que eu vim Pera que eu vou dropar então Pior que eu também não tenho muita nua Pera aí Ó, dropei, furtinha vermelha Será que ela não foi pro saco de ração? Não, tô sem também Ah, uma coisa, tá só pra tu saber Quando tu morre e tu tá com saco de ração Quando tu vai recuperar o loot ele não pega Daí tu tem que botar bem pra baixo Inclusive tu perde os teus acessórios Tu vai olhar bem pra baixo No loot Não consegue... Ou então bota pra ordenar daí aparece Eu acho que um tiro aqui vai matar, né? É... O level 12 eu acho que mata Ou esse... Esse... Esse cara é massa, velho Podia ajudar na pistolinha também Ó, pode ir Hum? Desce aí, querido Ai, cara aí Tem que botar pro cara não... Tem que botar pro cara não atira ali ó Aí a gente consegue Ixi, matou É, ele é muito forte Eu tenho uma dessa Eu até tirei velho Que ela tava me atrapalhando É, eu vou ter que tirar ela Porque ela me atrapalha várias vezes Eu tô pra pegar esse bicho faz uns 200 anos Não consigo pegar ainda Contra... Ele é bom? É o que eu tô usando agora Vai entrar? Vou, pera aí Depois tem que voltar na base pra pegar mais comida Tipo que... É, sem comer Caralho... Não sei se eu comi tudo ou se... Os bichos que eu tenho aqui eles comem pra caramba Caralho... Já... Já tá uma loucura Tá uma loucura É... Headshot Se eu botar esse cara aqui eu acho que ele vai matar ele Não, não mata não Eu vou deixar ele só dar uma porradinha só Com o choquinho dele Ah, ele não deu o golpe mais forte Mas se ele der o golpe mais forte agora eu acho que... Vamos ver Não, vamos segurar ele aqui Caralho... Tô escondido da parede Mas nós atravessamos a parede Opa... Tirei... Vou dar mais um tirinho e acho que já vai dar ainda Meu Deus Não atira mais Tá pago Pegou já ele? Não Não, eu vou deixar tu pegar esse Caraca, deu muito Depois eu volto pra pegar Ele deu vísceras valiosas Vamos pegar esse cara aqui, ó Vamos pegar esse aqui pra ti, ó O Delachauros Delachauros Level 30 Esse é mais dificinho, acho É, ele é chato Ele... Ele tem uma... Dia ali que... Se tu ficar parado É mais mortal Ih... Rapaz Eu ia dizer que meu bicho tinha morrido aqui, foda? Não, meu... Relachauros 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 Ele tá bem perto da nossa base ali, ó Tem que pegar comida lá na base mesmo Ah, é verdade Vamos pegar comida que eu tô... Um problema de comida Ixi cara, tá bugando direto O cara pula, daí vai em volta, vai em volta Vou pegar esses dois meio faca aqui Preciso de bala e pistola Vale mais a pena pistola do que o mosquete É, o mosquete dá muito Dá muito dano, mas... Ah, tu disse com a velocidade? Caraca, é Eu prefiro mosquete, velho Ah, demais demais Eu sempre fui assim É não É porque tem que aprender a mexer com mosquete Os paus, né? Uma parada que eu tenho feito com esse pauzão ali Principalmente com o... Mamorest Eu boto... Quando o cara tá perto de... Uma... Viga daquela Duma coluna Eu já... Puxo... Mamorest na esquerda, assim do lado E ele tranca Ele tranca o boss Eu só botar isso pra acasalar de novo aqui em Belém É, eu acho que essa parada do... Acho o Sparkit e joga lá, vamos ver Qual época que eles lutam ali? É, eu fui botar... Eles estavam dormindo Ah, tá Ih, acho que o bolo estragou então Cadê o Sparkit? Bolo estragou Bolo estragou Não, ele tá aqui ainda, tá... 5 minutos Ah, tá... Tirou ele da geladeira Vamos pegar na geladeira, botar ele aqui Cadê o outro? É o Sparkit que é o... É o... É o... O Sparkit Cadê ele? Eu não enxergo ele Ele é muito pequeno também Ele é muito pequeninho, né? Ele deve tá lá no girador, ele tá no girador Acabou de subir do girador Ixi, caralho, tirei o Kremlin Ah, eu... Ah, não, 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 não Vem aqui, oh, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Pior que ele... Ah, consegui Será que ele é rapidinho, né? Pô, será que dá pra... Será que dá pra... Será que dá pra botar... Será que dá pra botar... Será que dá pra botar... Será que dá pra botar dois humanos ali? Talvez Fazer um sexo meio louco aí Mas aí... Aí fica a pergunta Será que vai sair um ovo? Vai ser um bicho gigântico pequenininho Ah, vou aproveitar pra mudar umas paradinhas Vamos ver um ovo aqui que vem Galinha tá morto Mal nasceu Mal Mal, gatinho Mas qual? O preto? Preta Ah, mas o ai já tinha... Eu já tinha pego, hein Pô, eu posso dropar um tombate pra ti também Eu tô com vários Agora que eu me pensei nisso Dá pra dropar o pau, né? Isso aqui só, garoto Pera aí Pera aí Como é que solta? Fica seco Tem que botar no teu grupo e largar o pau da gente Ó Largaram o pau Largaram o pau É, tá todo mundo no reglamento de lag Mas também hoje A gente disse que tá quase chegando no recorde do PUBG já Tá em 2 milhões simultâneos O PUBG é 13 mil Eu vou soltar um overdash pra ti Vários desses overdash Acabou de vir aqui outro aí Ó, vem mais um Esse é um acasalamento meio estranho aí Esse é um acasalamento meio estranho aí Esse é um acasalamento meio estranho Não é tão bom não Pra mim é melhor arma Apesar de ser lento Mas tu viu que uma hora eu dei um tiro ali no bicho Quase matei Só um Ah, é por causa do nível Talvez por causa do meu nível Não é tão bom É, pode ser Pode ser Tu tá enfrentando o boss Mas... É esse que é o problema Talvez por causa do nível Ele não seja tão bom pra mim Que é o nível Que é o nível Não é mais assim É... Boss pra mim é... Atacar com Pau mesmo Eu só dou o primeiro tiro com a... O mosquete Eu nem ativo Só fico... Alternando entre os paus ali Eu vou dropar uns... Uns cara aqui pra ti Ó, tá Vários hit Eu já pego Tô aqui dentro Mas nossa pokebola A borboleta tu pegou? Sinamon... Sinamonton? É... É... Univolt tu tem? Quem? Univolt É um cavalo de choque? Não Cavalo não Acabou de... Parece que tá com fome Acabou de cair Que? Crachou, crachou Cai... Crachou É... Próxima atualização E resolver os crash Pelo menos quando o crash velho Volta tão... É... Atrasado na parada Tu não perde as parada Porque se perder se perde Aí ia ter uma... Parada muito negativa Mesmo sendo beta preview É... Tu não perde tudo Mas se perde é um masculino É... Eu não sei qual foi a última vez Que apareceu salvando ali Não me ver.... Em hurricane Ae.. Mãe... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. I got it. Passou o código? Vou passar de novo. Vazia sem que ele... Tinha mandado, mas... Deu. As pistolas... A pistola tá... De munição inferior era de pistola, não de mosquete. O mosquetão é que é mais antigo. E aí... 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 Eu vou tirar o bolo e vou botar na geladeira Tirei muita coisa de novo Tirar eles aqui de novo e colocar ele de volta Ah não, mas cada vez que eu olho aqui A estraga Usando o mod de trabalho automático não há o trabalho fazendo arredondezas Ah cara, é que ainda está cancelando aqui Será que... Ah, vamos fazer outra parada Parece que está cancelando ali Ah, está cancelando a cancelamento Fica aí, depois a gente volta Deixa eu botar outro qualquer aqui Saber isso Daí eu tiro É, não está dando mesmo Deve estar bugado Onde é que a gente é mesmo? A gente vai aqui no... Relaxaura do Lux Ah é... Dá para ir a pé eu acho É aqui do lado na verdade Quero ir pegando... Não ir pegando as paradas Se aparecer algum caminho Só deixa eu... Tava fazendo uma agulha aqui Pior que da outra vez eu tinha... Acabaram de soltar um... Uma parada para ti aqui Tava no chão Tava no chão Tava no chão Eu vou soltar agora de novo, você está aqui? Tô aqui Tô aqui dentro Já pego A pressão da pistola tava... Soltou? Aí Tava no chão Um nível antigamente Eram caçados Tu tens o macaquito lá? O gorirate? Não Pior que o gorirate macho Ah Tava no chão É... A maioria eu tenho... Aqui ó... Sobrando... O... 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 O Bush é de fogo? Não Ó... Soltei um... Daqui do lado Já E eu... Eu posso... O Bush é de fogo, gente O que é aquele... O... É não... O Univolt não é fogo Ah tá É porque... O Bush É... Ele tava dando... Ele dá umas espadadas de fogo É a habilidade de fogo, né? Habilidade passiva, delicado É... É tem um... Ela não tá negativa, eu acho que é neutro Essa aí Olha, tem um lampejo púrpura Habilidade companheiro Sol... Faz... Soltei outro aí Nem deu isso O... Aquele dragãozão que pegou o anel Van Wirme Aham Van Wirme Ah, eu vou soltar um desse... Da... Tartaruga Sanda Tartaruga? Tartaruga 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 Eu até estou indo mais forte Oh filho da... Chegou a pegar o reno Ai caralho Deixa eu carregar Caralho O outro pequeninho Vai matar Nossa o outro Caralho Caralho Cheguei Caralho Vou morrer Morrer para o Lambie Power é foda Deixa eu catar Caralho Quase morri por um pau Relaxa o Saurus tu tem Tem Caralho eu saia aqui e já quase morri Nere sonchat Oh tem óleo refinado Ah esses caras aqui dão óleo refinado é Estou precisando desse óleo refinado Oh Oh se eu jogar agora se pegar Se não der fica lá nas costas Acho que vai dar Deu Volta dois do Relaxa o Saurus Caraca Dropo um... Que que tu matou ali? Dropo uma esfera Com carinha aqui Oh tem outro Relaxa o Saurus lá em cima Oh tem couro Ah couro Entra né Melhor entrar Preparar aqui Eu acho que eu vou morrer Eu to bem sem vida Espere então Espera Opa gente Fica só se protegendo Eu jogo o cara na frente ali Por enquanto ele ta quieto Ele ta de boa Espere um pouquinho Eu vou recuperar um pouco Minha vidi Ta já Giga Esfera Tera quer dizer Eu acho que o da direita é melhor É totalmente bloqueado aqui A coluna Mas atravessa os danos atravessa? É as vezes Depende do dano O dano de água atravessa Pegar meu cachorro Deve ser mais rápido pelo menos Ai ai Ixi Ficou puto Ficou puto Vou botar o irmão dele Vou botar o irmão dele Pra lutar com ele daqui a pouco Vou botar o irmão dele pra lutar com ele daqui a pouco Eu vou na cara Vou até chamar a atenção dele que eu vou dar nas costas dele Coloca Nas costas que ele matou Daí minha aqui Nem me ignora Que eu não vou dando nem Caralho Ele vai ficar preso ali eu acho agora Não vai não Vai sair pelo lado Ta preso ta preso Ele quase não tá dando dano no meu bicho Ele tá mais forte que ele né? É esse aí Ó agora eu acho que... Segura 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 Vai dar Furo 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 É Em série Aff Foi já Óleo... Óleo eleto Óleo de pó sem quinta Uho Pegou Beleza Foi o Relaxosauros Lux Oh agora tem dois pauzão Imagina uma luta co.. Dois... Três pauzão Botar os demos Eu não me assume Lou la luta Luta E aí E aí Bicho gigante Já pegou a cela do Mamoreste Não eu não peguei Só que o do Mamoreste é um dos que tem mais que usar cor Mas dá pra fazer A produção de cor é triste É Tem que matar é o pom Eu tô procurando Eu devo estar com 50 mil lá na base Se a gente faz lá rapidão Mamoreste Eu queria do passarinho ali Qual? Tem outro passarinho De fogo ali Tem esse aqui agora? Não, outro de fogo Ragnaral? Não É esse aqui O que eu peguei antes de sair da live Aquele dia O preto Qual que é o nome dele? Eu peguei ele Mas acho que eu não Tem a cela dele Vou ver Eu peguei ele também Aqui ó Aqui ó Aqui ó Hasenfield Ai eu tô até sim Mas vamos ver aqui De bala de pistola Eu acho Ah tá aqui ó Eu já teria Não não Ah tá aqui ó Quatro pontos preciso Eu vou Eu vou Não não dá Um ponto só Mas eu vou Tem um livro aqui de dados stack Fazer mais Fazer mais terra Não Livro de dados stack Fazer mais terra É tem que ficar de olho Quanto que tá o nível Dos ossos ali ó Terra Terra é É consigo